O pacote anticrime foi aprovado na noite de ontem pela Câmara dos Deputados. Quem tem os detalhes pra gente, a repórter Selma Dias, que acompanha toda a movimentação no Congresso. Selma, bom dia. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, foi uma aprovação com um placar bem folgado, viu? 408 votos a favor do pacote anticrime e apenas 9 contrários. Esse texto aumenta de 30 para 40 anos o tempo máximo de prisão no país, altera as regras também para concessão dos benefícios como liberdade condicional e progressão de regime e amplia os casos de crimes considerados adiondos. O ministro Sérgio Moro comentou pelo Twitter, ele elogiou a atuação da Câmara dos Deputados, disse que há avanços nessa proposta, mas que ainda tem espaço para mais algumas alterações, sinalizando com isso que o governo pretende continuar negociando, dialogando com o Congresso Nacional, já que essa proposta seguirá agora para a análise dos senadores. E foi lá no Senado que ontem os parlamentares concluíram a votação da reforma da Previdência dos Militares, que reestrutura ali as carreiras e cria novas regras para a aposentadoria dos membros das Forças Armadas. Em uma década, a previsão de economia ficou ali na casa dos 10 bilhões de reais, sabendo, Renata, que esse texto seguirá agora para a sanção presidencial. Volto com você. Obrigada, Selma, pelas suas informações ao vivo do Congresso Nacional.